MÚSICA 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 Aqui, João Bosco Azevedo. Amigo, colega, antigo mesmo, de longa data. Bom, Bosco, a gente fica feliz de ver um evento com tanta gente participando e a gente fica emocionado de saber que isso é por uma boa causa. O que vai ser feito futuramente nesses locais na qual as imagens vão mostrar aí na cidade? O Centro Comunitário Santa Clara, ele é um projeto que vai atender a população, vai ser para várias atividades, pode ser para uma missa, para fazer uma vacina, palestra, cursos. Então ele vai ter várias utilidades lá para Santa Clara. Eu acredito, Bosco, que você deve estar feliz e satisfeito porque depois da pandemia a gente está vendo agora que a vida está chegando no lugar onde paramos alguns anos atrás. Exatamente. E vai ser bom lá porque para o pessoal aprender as atividades, para os adolescentes, vai ter cursos. E vai, agora depois da pandemia, acabou a pandemia, então vai ser muito bom para dar continuidade. O Centro Comunitário Santa Clara, ele é um projeto que vai atender a população, vai ter cursos. O Centro Comunitário Santa Clara, ele é um projeto que vai atender a população, vai ter cursos. O Centro Comunitário Santa Clara, ele é um projeto que vai atender a população, vai ter cursos. de gente participando da 14ª comida de boteco. Aí o que a gente pergunta? A renda vai ser empregada em quê? Então, a renda vai para o nosso barracão da Santa Clara, que vai ser utilizado para muitos projetos sociais aqui na cidade de Alpenas. Música 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 Eu sei de curar sua força Quando você não te senti perfeito Por isso é que decidi O meu pedaço e o meu coração Você vai estar com as minhas Pedemórico, eu não posso estar